Hoje de tarde eu vou... O que vai ser agora da tarde? A gente vai tirar todos os brazinhos. É o bueiro, né? É. Olha o que eu sou. Cachou. 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 Cachou, Today. C SLPP Onde está o carro? Onde está o carro? Você viu quatro pessoas, hein? Não, não, não Não, 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 não Não, não é que tem peixe ainda Sim E aí Tem peixe ainda E aí 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 Eu tenho escutado que essa baronesa Era para limpar o rio Não é ao contrário, né? Quando tem baronesa assim É porque está muito poluído Então, mas ela limpava o rio Aí agora... Ontem um viólogo, sei lá o que Ele disse que ela ainda tem peixe vivo Porque ela que está dando oxigenação para a água É Só que ela em muita quantidade não é bom, afinal Vai entender Porque é isso Não é? Não é o farol? Não é o farol? Não é? É o farol? . . . A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.